Essa aqui é lançamento, eu fiz pra toda mulherada Fica comigo, tu tem que tá preparada Essa aqui é lançamento, eu fiz pra toda mulherada Pra ficar comigo, tu tem que tá preparada Matos Filmes, empurrando qualidade Tudo a música gravando tudo Ítalo Cibias, a potência dos paridões Tola, tola Tola, tola Tola, tola Essa aqui é lançamento, eu fiz pra toda mulherada Pra fazer essa dança, tu tem que tá preparada Essa aqui é lançamento, eu fiz pra toda mulherada Pra fazer essa dança, tu tem que tá preparada Ratuna matata, botar na tabaca Ratuna matata, botar na tabaca Ratuna matata, botar na tabaca Ratuna matata Mas essa aqui é lançamento, eu fiz pra toda mulherada Mas essa aqui é lançamento, eu fiz pra toda mulherada Pra fazer essa nossa, tu tem que tá preparada Ratuna Matata, botar na tabaca 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 Botar na tabaca, botar na tabaca Ratuna Matata, 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 botar na tabaca Essa aqui é lançamento, eu fiz pra toda mulherada Pra fazer essa dança, tu tem que tá preparada Essa aqui é lançamento, eu fiz pra toda mulherada Pra fazer essa dança, tu tem que tá preparada Max Filmes, alta qualidade e potência